10 momentos realmente assustadores de investigações paranormais na TV Chate, vamos ver em inglês, mesmo que se foda, o importante é... O importante é nós ver os momentos assustador Ah, eu ainda vou botar pra traduzir aqui pra vocês, porque vocês falaram que eu nunca fiz nada Mano, caçador profissional de investigações que prioritizam a investigação Em vez de reenactamentos ou históricos, tão horrível que eles possam ser Qual encontro paranormal faz a sua pele corral? Deixe nos ver nos comentários abaixo Número 10. Aparição de corpo de corpo Aparição de corpo inteiro andando Olha lá, hein? Sério, eu agradeço o seu sub, eu agradeço, né? Sub de sete, estamos juntos, é mais, seria bem-vindo mais a ver Caralho! Caralho! Não, não precisa mandar não, Felipe Caralho! Olha aqui o fantasma! Mano, caralho! Que? Calma aí Caralho! Isso aqui, mano Isso aqui é uma pessoa? Claramente isso aqui é uma pessoa, pô Aí o cara viu um espírito, que era pra ser uma pessoa andando na sala Ele falou, caralho, que engraçado, e riu Do enfermeira Ela passou mó suave Ela passou mó, tipo, caralho, mano Três horas da manhã, dou vontade de mijar Que bosta! Vou ter que ir lá Passou na mó calma, mano E filmaram e não pegar água de noite Então, mano Ela passou mó suave Isso aqui, eu tenho Mano, vocês já viram que bagulho de hospital É... É... Energia ruim pra caralho, né? Aí tem, tipo, várias aparições Em hospital abandonado Parada Tá maluco! Mano, tá maluco, velho Já pensou, velho? Olha essa porra Mano, tá maluco, velho Aí é foda Mano, isso aqui é pior do que ver coisa, na moral Tu tá no... Nossa! Parou, tá louco Mano, se tá só vocês Que porra, não vi nada Pera, então tá Se mostrar bagulho térmico De frio Quer dizer que tem alguma coisa Mas eu não consegui ver É isso aqui que ele fala Que tem alguém? Caralho, mas o bicho tem formato de cruz Que porra é essa? Tá em T-pose? Mano, uma placa Na térmica Isso significa que está frio Caralho 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 Hype Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Que ativaram? Tá com o modo escudo Sei lá Que porra é essa? Sei lá Que graça Foi você que ativou essa porra Eu não sei se ativar esse treco Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Número 8 Jumping saucepan Help My house is haunted Quando it comes to hauntings In the household This UK trio Are master investigators While responding to paranormal claims Related to an unassuming cottage The team sits down With a miniature cast iron stove set That has reported Lido Ah, o objeto antigo Eu acho que é mais suave Mano Mano Panelinha pular Mano A panelinha pular É o que louco? Calma aí Calma aí Calma aí Não preste atenção Mano É que é foda É que se tiver outra câmera É mais stonks Essa aqui Não colou não Tá aí Cadê a visão dessa? Opa Mano Parece que ela deu um toquinho Tá ligado Parece que ela deu um Sei lá Ela ficou nervosa E brau Não Esse aqui não colou não Eu acho a porta Mais assustadora Que isso aqui Isso aqui nada a ver Mulher de preto Cidade assombrada Tá porra Caralho O curirim Ele tem uma câmera full spectrum E ainda Como um príncipe perfeito Para o que a cidade Tem para oferecer Ele captura uma foto De uma mulher misteriosa Com uma vestida Com uma vestida Sabendo que as ruas Estavam vazias E a foto Mano Não sei Me convenceu não Esse aí Porra Faca voadora Caralho Potência 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 Cadê porra Ah Porra E é foda Né mano Pelo amor de Deus Falar que a faca Saiu voando E depois a faca Já tá na puta Que pariu Quero ver Fumado Número 5 Slithering Mass Paranormal Lockdown 64 horas Deep In their stay At the Trans Allegheny Lunatic Asylum Nick, Katrina And Rob Are seemingly joined By a shadow 64 horas Dentro do asilo Velho Não é possível Mano O que? Eu achei que Eu achei que Um movimento Trouxe Daquela 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 Opa Não vi Não vi nada Vou voltar Não vi Será que eu tô louco? Não vi O que é Exatamente O. Entity É Mas Movin Até a próxima Kaio Na minha workouts É Nãovar Eu Entlau Coe Mas parece que está se movendo, como se isso não fosse o suficiente para enviar os pesquisadores nas nossas espinhas, também tem a consciência de que eles haviam sentado uma presença com eles antes. A câmera pega... Mano, foto de um planeta lá na puta que pariu, Full HD. O demônio ali dá 100 metros, não consigo. Número 4, Frank Falls, Ghost Hunters. Quando se trata de investigações paranormais, Ghost Hunters é um dos shows mais reconhecíveis no cinema. As episodes são regularmente alcançadas de momentos de sangue, mas poucos são bem-vindos quanto Frank's fall na primeira temporada. O cara tomou um capote e os caras falaram... O maior barulhão de merda caindo, velho. Caralho. Mano, o cara... O cara está no lugar todo escuro. Toma um capote. Ah, não. Nossa, o demônio. Caralho, o maior barulhão. Você está bem? O maior barulhão. O maior barulhão da porra, velho. O cara esparra a mamada igual bosta no chão. Ele descreve as sensações atrás do ato traumatizante, de uma caldão de sábio até um rosto de medo. Nossa senhora, velho. Chora aí. Ai. Caralho, meteu uma porrada na cabeça dele, velho. Puta, mó espírito filha da puta, velho. Caralho, meteu uma porrada na cabeça dele. Número 3. Wandering Shadow. Ai, quase me mingei agora. Mano, eu quase me mingei na roupa, velho. Puta que pariu. Mano, tá mal... Se eu tô com a galera num lugar abandonado, tudo escuro, e eu tomo um capote, eu também falo que foi o capeta. Não tem como não. Melhor do que falar, porra, galera, eu tropecei aqui. Pô, eu fingo desmai, inclusive. Sombra. Mano, não dá pra ver nada, mano. Porra, a assombração tá assustada? Caralho, mano. Tá vendo? Até espírito tem medo de careca. Ah, isso aqui eu já ouvi falar, isso aqui eu já ouvi falar. Eu já ouvi falar desse hotel. Eita porra! Caralho. Aí é hype. Aí é hype. Caralho. O quê? O quê? Mano. Caralho. Aí é doideira. Caralho, mano. Ah, tomei a D, velho. Caralho, mano. Ó, o maior de todos, hein, velho. Especial de Halloween. Eu sei que ponte é essa, pior que eu não manjo. O Homem-Cabra? O investigador Aaron é inexplicávelmente tirado a cerca de 20 metros e se deixou desorientado. Você tá bem? O que aconteceu? Eu só fiz um... Algo que veio pra mim. O fato de Aaron é um bom e churro de esta experiência... É bem assustador de sua própria. Mas o som de atmosfera e o edição espiritual criam um momento particularmente afastante. Nada a ver, mano. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Falar que o cara foi arremessado na bagulha é foda. Mas um desequilibrou os caras. Não, é o espírito aí. Eu estou olhando aqui e algo veio para mim e me atiu e eu literalmente... E eu só... E você sabe, eu só... Ei, eu vou olhar por aqui. Eu não sei o que é foda. Nada, eu não sei. Você gostou desse vídeo? Veja esses outros clipes do Watchmen. Caralho. Caralho, o tiozão tomou mó capote lá, velho. Que doideira. Mano, da hora, da hora. Caralho, de fuder.